Deixa eu mostrar pra vocês aqui um portão Portão que entra frescura Cara, portão que entra frescura Como aqui entra frescura? Aqui é a minha casa, ó Aqui é a minha casa, ó Minha casa, ó, a minha aldeia, ali é o portão eletrônico Negra! É negra, mas tem peru É negra, mas tem peru, ó Aqui, ó Tem entrada em minha casa Aí eu fiz esse portãozinho aqui, pra quê? Porque aqui era parede Como achei no lixão Falei, ah, da igrejinha lá, da igrejinha Olha o modetinho aqui, ó O lixão Aí o que eu fiz? Fiz aqui pra entrar frescura, tá vendo aqui, ó Mas você vai colocar Eu tenho um vidro aqui, ó Eu vou colocar um vidro aqui Os vidro tudinho, tá tudo aqui, ó Esses dois já tá aqui, ó Colocar os vidros aqui, tudinho aqui, né Colocar os vidros aqui E ele tem frescura Por quê frescura? Porque você, depois que você abrir, a fechar aqui, ó Você faz aqui, ó Aí o vento bate aqui, ó E entra frescura Porque, ah, meu Deus Portão que entra frescura É, rapaz, tem que inventar moda E, olha, ó O que eu fiz? Fiz o portalzinho, né Fiz o portalzinho Aqui, ó O portalzinho bonitinho aqui, ó Ó lá, meu Deus Faz o portalzinho aqui, ó Ó Esse portão, né Aqui, ó Estão vendo aqui, né É o portão que entra frescura Ó, meu Deus Você gosta de entrar frescura por aí, sim Tem que entrar frescura por aqui É, a mulher tá lá dentro É, é pra mulher lá dentro É, é pra mulher lá dentro Fescura pela mulher, ó Bonitinho, né Ó Aqui é o broquete que eu fiz, né Que é o broquete, ó, meu Deus É É 120 metros de broquete, cara Brincadeira, não? Ó Tá aqui, ó Eu que fiz o portal Eu fiz tudinho aqui, ó Ah, meu Deus Portão que Veja o portão que eu fiz Até o detalhezinho aqui Eu capucheio, ó Até o detalhezinho aqui Pra entrar frescura Ah, meu Deus Coloca a frescura aqui Tá vendo aqui? Ó, que bonitinho Ah, meu Deus Limpa aí, velho Tá chucho, hein Depois a gente passa um Um olhinho de peroba Aí, aqui também Um olhinho de peroba Aqui, aqui Ah, que olhinho de peroba Não tá